Agora que me põe, vai! Essa cruz é a life. Esse Deus sãoいます. Quem mais não posso andar? Foi Deus, foi Deus! Quem mais não posso andar? Foi Deus, foi Deus! Quem mais não começou? E assim, vai Deus, vai Deus, ele vai cuidar de ti, se o meu amor vai se acertar, vai Deus, vai Deus, te peçam pra rolar. E assim, vai Deus, vai Deus, ele vai cuidar de ti, se o meu amor vai se acertar, vai Deus, te peçam pra rolar. E assim, vai Deus, vai Deus, ele vai cuidar de ti, se o meu amor vai ser, vai Deus, vai Deus, vai Deus. Amém.